Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Bruna Araújo e hoje eu tô aqui pra comentar com vocês a prova da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, cargo de oficial de Defensoria dessa vez. Já faz uma semana que fizemos o MPSP, oficial também, depois daquele baque da semana passada, venho comentar mais um baque que eu tive agora com a Nova Unesp. Gente, assim, já tem vídeo aqui no canal comentando a minha preparação. Na verdade, assim, eu fiz um vídeo falando como eu ia conciliar o Ministério Público com a Defensoria. Então, ali naquele vídeo, eu explico como foi a minha preparação pra esses dois concursos, levando em consideração que eu estava estudando pro Centro Paula Souza, tá? Na época, a prioridade era o Centro Paula Souza, porque eu via com a prova talvez mais tranquila, acabou que não foi, né? Mas eu via como uma oportunidade de eu voltar a trabalhar no município onde eu moro, que é o que tá me tirando muito, muito, muito tempo, me deixando muito cansada, tá me prejudicando continuar estudando pros concursos, tendo que trabalhar em outra cidade, tá? Então, lá naquele vídeo, eu explico pra vocês como foi a minha preparação. Não vou contar com tantos detalhes nesse vídeo. Quem não assistiu o outro, então, recomendo até assistir primeiro aquele e depois voltar nesse, tá? Vamos lá. Comparando o Ministério Público com a Defensoria. Não tem como não comparar, gente. Faz uma semana que nós fizemos essa prova e, assim, FGV e VUNESP. Eu prefiro VUNESP, acho uma banca mais tranquila. Eu acho ela totalmente justa e já começo a falar pra vocês que, nessa prova, eu também achei a prova justa, levando em consideração o conteúdo programático que estava no edital. Eu achei que a VUNESP foi, sim, justa. E essa é a minha opinião, como eu sempre falo aqui, tá? Apesar de eu ter achado difícil o nível da prova, eu reconheço, sim, que a prova estava justa. Não é porque eu não consegui me preparar tão bem, não é porque eu não fui tão bem, que eu não vou reconhecer quando uma prova é justa e quando não é. E pra mim, a VUNESP, até o momento, todas as provas que eu tenho feito aqui no estado de São Paulo, geralmente, é a VUNESP que aplica. Todas as que eu faço, eu acho, sim, justa e eu sempre falo aqui a mesma coisa da VUNESP. Então, vamos lá. Fazendo algumas considerações primeiro dessa prova da defensoria, tá? Hoje é dia 19 de março, tô gravando o vídeo à noite, já tô em casa e, provavelmente, o vídeo já tá amanhã pra vocês, cedinho, tá? Na cidade onde eu prestei, que é a cidade de registro, que vai abranger o Vale do Ribeira inteiro, foram 366 inscritos. Eu achei uma quantidade bem baixa, na verdade, assim, em todos os locais, foi super baixo, mas eu já tava esperando uma quantidade mais ou menos próximo dessa, levando em consideração o Ministério Público, que foi umas 500 pessoas. e é aquele negócio. Essa é a quantidade de inscritos, as pessoas que fazem a inscrição que pagam o boleto, tá? Não é o pessoal que estuda. Então, gente, como eu ia dizendo, já a quantidade de inscritos eu achei baixa e também tinha aqueles faltosos, né? Os ausentes. Na minha sala, eu já deixei escrito aqui, é uma coisa que eu faço sempre antes de começar a minha prova, é contar as cadeiras que estão sem ninguém. Na minha sala, eu acredito que tinha capacidade pra 30 a 35 pessoas. E faltaram 12 pessoas, ou seja, aquela média de 30% que sempre falta em todos os concursos. Então, o 366 é um valor até alto, levando em consideração que 30% nem foi fazer a prova, tá? E vamos lá, o que mais? Tá, eu deixei algumas informações do edital também, que seriam 40 questões abrangendo português, matemática, raciocínio lógico e informática. Aí, conhecimentos específicos seriam 30 questões, totalizando 70. Só que a parte de conhecimentos específicos teria peso 2. Então, digamos assim, que vai valer 60, mais 40 das outras matérias, totalizando 100, né? Eu tô levando em consideração isso. Por quê? É... teria que dar uma atenção maior pra parte específica, né? Porque é mais de 50% da prova. Mas, já começo a falar pra vocês que eu achei a parte específica mais difícil. Mas, vamos lá, vamos lá, mais algum... mais alguns detalhes. Eu fui no edital também, depois eu cheguei a procurar de novo e eu não achei. Mas, eu vi alguma coisa dizendo que não poderia zerar nenhuma matéria. Eu não entendi muito bem se seria matéria específica do tipo português, matemática e raciocínio lógico e informática. Aí, direito administrativo, direito constitucional, administração. Eu não sei se seria detalhadinho assim ou se por bloco tipo português, matemática, informática e conhecimentos específicos. Eu acho que seria mais detalhadinho. Não cheguei a ver esse detalhamento no edital, tá? Mas, eu fiz a minha prova pensando em não zerar nenhuma das matérias mais detalhadas, tá? Tomara que não tenha zerado, porque isso seria, acho que, um critério de desclassificação, tá? Já saiu do concurso se zera alguma matéria. Gente, eu não sei se eu tô 100% certa. Foi o que eu vi no edital e... em algum momento eu procurei de novo e acabei não achando, mas eu já tinha anotado, sabe? Então, é isso. Eu tô me levando... eu tô levando em consideração isso, pra não zerar nenhuma matéria. E pra ir pra entrevista de heteroidentificação, na minha localidade, seriam os 30 melhores, as 30 melhores notas. A minha meta é ficar entre esses 30 melhores pra ir pra entrevista, tá? Salário, 3,560. Exigia nível médio mais CNHB, tá? Importante também. Então, vamos lá, comentando um pouquinho sobre a prova. Eu cheguei a contar as questões e, pelo cálculo que eu fiz, foram 20 questões de português, 15 de matemática e raciocínio lógico, 5 de informática e o resto de conhecimentos específicos, as 40, tá? Eu só detalhei esses três, totalizando 40 questões, 30 questões, no caso... não, peraí. Contei alguma coisa diferente aqui, mas eram 30... mas é, as 40 questões eu detalhei. O restante que eu acho que eu contei é mais 40 questões de específicos, mas era 30, né? Fiz um cálculo errado aqui, mas sem problema nenhum. O que eu queria ter certeza, na verdade, era português, matemática e informática. Vamos cada matéria agora, pelo que eu descrevi aqui. Português, VUNESP, achei até um nível mais tranquilo do padrão que eu tô acostumada com português da VUNESP. Matemática, consegui resolver algumas. Até na parte da FGV, do Ministério Público, que eu achei que tinha ido super mal, eu consegui até que ir bem. Então, pra mim, a FGV, eu consegui melhor na parte de matemática do que na VUNESP. Mas, dessa vez, eu acredito que eu até fui bem. Tanto que teve umas questões que eram o raciocínio lógico raiz, já digo, sabe? Aquele negação, equivalência... se eu não me engano, tinha de... de negação, equivalência não lembro, mas negação eu tenho certeza. Então, nessa parte eu até que vou bem. Já a parte de cálculo de matemática que eu fico me batendo, mas eu acho que eu consegui resolver algumas. Informática, eu achei pesado, achei que veio um nível bem a mais do que eu tô acostumada com a VUNESP. Eram cinco questões, espero não ter zerado, que o meu maior medo, na verdade, é de informática, que eram apenas cinco questões. Já a parte de conhecimentos específicos. Eu já vi um pessoal comentando que achou difícil. E sabe o que eu acho? O difícil era muita coisa específica da Defensoria Pública, aquelas resoluções, estavam bem maçantes, assim, pra estudar. Eu acabei que não vi muito aquilo. A parte de administração, que eu já tinha estudado pro IBGE, uma época que eu prestei três provas, eu consegui ainda revisar alguma coisa. Mas, assim, essa semana, a parte daquela, de materiais, alguma coisa assim, de arquivologia, eu peguei essa semana também, com umas vídeo-aulas que eu achei. Inclusive, um professor maravilhoso do GRAM CURSO, ZELVIS, se eu não me engano. Ah, e se meu vídeo chegar nesse professor, professor, você é maravilhoso. E eu consegui responder uma questão lá só com o vídeo de 50 minutos que eu assisti do senhor, tá? Até se vocês quiserem dar uma olhadinha, o vídeo do professor, ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. O que mais? A parte de... daquele manual de redação, gente. Manual de redação? Acho que é assim, o nome é aquele manual, que era uma das últimas questões da prova. Eu não li, eu já tinha lido pra outra, acho que é a Unesp, que eu prestei uma vez. Então, eu já tinha uma noção. Assisti a revisão da Janaína no Estratégia, já ajudou bastante. Constitucional, eu achei bem formulada, sabe, as questões. Não veio letra de lei, igual vem certinho, assim, nas outras provas da Unesp. Administrativo, veio mais tranquilo, assim, não vou dizer que foi fácil, mas foi o padrão. Penal, achei que veio tranquilo, se eu não me engano, tinha as duas questões de penal, eu consegui acertar as duas, eu acho. E eu só fiquei com o estudo do Ministério Público, que era o conhecimento, que era o mesmo conteúdo, se eu não me engano. O que mais? O que eu penei bastante, assim, gente, foi por falta de estudo mesmo, que foi a parte de arquivologia e a parte da, o específico da defensoria, sabe? Aquelas legislações que eles tinham colocado no conteúdo programático. Pra mim, foi o que mais pesou. E a parte de informática, que tava pesadinha também. Não tenho nem muito o que reclamar de matemática dessa vez, eu tô conseguindo estudar mais, tô me forçando a estudar mais matemática, tô ali tentando resolver questões com o professor, todo final de semana, eu pego alguma coisinha de matemática pra ver, sozinha. Eu ainda peno bastante, então pra mim tem que ser ali, ó, videoaula, 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 mas eu já vejo que tá dando algum resultado na prova, tá? Bom, vamos ver se eu não tô esquecendo de falar nada pra vocês. Não, acho que não. Vou mostrar pra vocês agora o meu gabarito, tá? Espero que dê pra ver aí, tá? A noite, mas acho que dá pra ver alguma coisa. Bom, esse é o meu gabarito, aquela folhinha que a gente traz, né? Não fiz nenhuma correção, não joguei meu gabarito no olho da vaga. Gente, eu não tenho tempo pra isso, não adianta vir encher o saco aqui nos comentários. Me desculpem o desabafo, mas eu não jogo, porque eu não tenho tempo, tá? E outra, é só pra atacar a ansiedade, e é o que eu menos preciso agora na minha vida, tá? Então eu acho que terça ou quarta-feira já saiu o gabarito, assim que sair eu vou corrigir, e eu vou deixar, como eu deixei do Ministério Público semana passada, na aba Comunidades aqui do canal. Então se você não é inscrito no canal e quer acompanhar o meu resultado, quer ver as provas que eu faço, já se inscreva, porque aí aparece no feed no YouTube, agora que você rola, tá? Ou se não, você vem aqui e entra lá na aba Comunidade, vai ser lá, tá? Eu sempre faço a correção, tiro foto desse cartãozinho de respostas, e coloco escrito lá, anota, tá? Nota com o gabarito preliminar, depois vai ter recurso, depois vai ter, depois do recurso, né? Que sai a lista, e eu vou postando pra vocês todos os resultados, tá? Do Ministério Público já tá lá, eu acertei 52 questões com base no gabarito da banca, eu acredito que vai ter muito, muito, muito recurso, mas tomara que dê pra ficar na lista do... da... da heteroidentificação, que se eu não me engano vão ser os 20 melhores, que vão pra digitação. A minha... minha meta no Ministério Público era essa, e da Defensoria as 30 melhores da heteroidentificação também, tá? Então é isso, gente, eu acho que eu falei tudo, se eu esqueci de falar alguma coisa, vocês me perguntem aqui nos comentários, já deixem também o que vocês acharam, comparando o Ministério Público com a Defensoria, é... quanto que vocês acharam da prova, se vocês gostaram, se vocês acham que a Vanessa tá sendo justa, o que vocês vão fazer agora? A minha recomendação sempre, 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 é que vocês continuem estudando, ah, não fui bem, não, não tem problema, gente, é assim mesmo, você vai, 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 vai até você tomar posse, tá? Essa é a minha meta, então às vezes quando eu vou mal, claro que eu não quero ir mal, eu quero passar e ser chamada logo, mas Deus sabe o momento de todas as coisas, e enquanto eu não tiver lá dentro, eu vou continuar estudando, tá? Então às vezes eu nem me preocupo tanto com o resultado, eu só penso no que eu tô fazendo, em fazer a minha parte pra alcançar o meu objetivo, tá bom? E agora, como vocês sempre me perguntam, Bruno, o que você vai fazer a partir de amanhã? Bom, hoje eu já não vou mexer com nada, vou só editar esse vídeo pra postar pra vocês, mas acho que a partir de terça-feira, segunda, eu tiro pra descansar, responder o comentário de vocês também, que eu respondo todo mundo, eu vou reorganizar meus estudos pra Polícia Civil, saiu, se eu não me engano, o nome dos examinadores da banca, da prova oral, como vocês sabem, eu tô aguardando ainda, daqui a pouco já faz um mês que eu fiz a prova objetiva e dissertativa, ainda não saiu o resultado da IS, da investigação social, já vieram aqui no meu bairro, não entrei em contato com, eles não entraram em contato comigo, mas eu sei que tem muita gente ainda esperando pra fazer, pra passar pela investigação, é um negócio que vai demorar bastante, porque tem muita gente de outros estados, tudo, então eu tô esperando sair o resultado da investigação e a convocação pra prova oral. Gente, eu tô assim, perdendo noites de sono já, pensando nessa prova, sabe, inclusive até ia pedir pra vocês, se possível, não ficarem me perguntando da Polícia Civil, tá, porque cada vez que eu vejo uma pergunta, começa a me dar uma ansiedade e eu fico muito nervosa, mesmo estudando, eu tinha parado um pouco, parado assim, né gente, de fazer um estudo específico pra prova oral, até porque o conteúdo eu venho estudando desde da prova da Polícia Civil mesmo, constitucional, português, tudo que vai cair, menos criminologia, que não teve nos outros concursos, mas agora eu vou começar a estudar novamente, né, tentar ali manter uma rotina, final de semana, como sempre, português, matemática, no mínimo, e vamos ver se sai mais algum edital por aí, eu venho contar pra vocês, tá, claro que eu não vou deixar de fazer provas, mas no momento agora, acho que eu vou tentar focar um pouquinho mais na Polícia Civil, porque vai sair logo, logo. Mais uma coisa, queria comentar com vocês que foi homologado, né, concurso do Tribunal de Justiça, vocês sabem que eu tô, graças a Deus, bem colocada, já tão chamando o pessoal que eu vi essa semana, é, pra tomar posse na Baixada Santista, eu vi que vai sair na segunda-feira, no dia que vocês vão tá assistindo esse vídeo, uma convocação pra Peruíbe, parece que as convocações tão vindo, sabe, da Santos, Praia Grande, Peruíbe, quem sabe, não vem aqui pro Vale do Ribeira, né, vou ficar feliz a hora que começarem a chamar, gente, vocês não tem noção da ansiedade que dá. E é isso, continuamos na luta, recomendo vocês a continuarem estudando, independente do resultado, o que vocês tinham que fazer, vocês já fizeram, continuem firmes, eu sei o que é, e mal numa prova, eu sei o que é, é, não passar, porque eu nunca passei, mas tô aí, e é isso, coloca como meta você tomar posse, só parar depois que você tomar posse, que o fardo fica mais leve, tá, assim que você decidir, eu só paro a hora que eu conseguir, o fardo fica mais leve, eu garanto pra vocês. E é isso, gente, vou ficando por aqui, um beijo, até mais, tchau, tchau.